Olá, gente! Feliz segunda-feira pra nós! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Obviamente, esse vídeo não vai entrar na segunda. Como vocês bem sabem, o vídeo sempre entra um dia depois de que eu gravo. Mas, igual, eu vou deixar minha feliz segunda pra vocês. A minha cara tá muito inchada, porque eu tava o quê? Dormindo, né? Eu já falei pra vocês que eu vou mostrar a minha realidade do dia a dia, de como é realmente. Enfim, tô bem escabelada. Meu cabelo já tá com aquela textura oleosa. Lembra que eu falei pra vocês que eu estou lavando o cabelo de segunda a sexta-feira todos os dias. E aí, no final de semana, que eu não vou pra academia, eu tô dando um descansozinho de lavagem pra ele. E aí, agora, obviamente, ele já tá oleoso. E aí, hoje eu tenho que lavar o cabelo. Hoje o tempo aqui já tá xoxo pra caramba. Já choveu na parte da manhã, gente. Minha cara tá muito inchada. Olha os meus olhos. Mas, proveito pra vocês que daqui a pouco eu já tô com o rostinho melhor. Enfim, esse final de semana eu não dividi muitas coisas no Instagram com vocês. Eu falei que ia começar a botar minhas alimentações lá. Mas, há muito tempo atrás eu acompanhava uma blogueira que eu não me lembro o nome dela, gente. E eu não tenho mais ela porque era num celular antigo que eu tinha. Então, eu não tenho mais aquela conta. Eu assisti ela. Que ela fazia uma reeducação bem simples. E no final de semana, um dia do final de semana, ela sempre tirava pra poder comer alguma coisa diferente. Alguma coisa fora da reeducação. E funcionava. Ela emagreceu demais. Ela tava bem bonita. Eu não consigo lembrar o nome dela porque eu sou assim, gente. Memória fraca. Eu acompanhava ela uns dois anos atrás. E dessa forma, ela emagreceu muito. Tava funcionando. Ela não passava vontade com as coisas. E eu estou fazendo nesse sentido agora. Como eu falei pra vocês, eu acho que dessa forma vai funcionar melhor. Não vai me deixar com vontade. E eu também não quero me privar tanto. E quando comer alguma coisa, ficar com vontade. Ou ver as coisas ficar com vontade. Então, assim, no final de semana, a gente se dá uma permitidinha. Eu não comi nada de muito demais, tá? Não foi nada da rua que eu comi no final de semana. Sábado, nós fizemos uns enroladinhos em casa que é com massinha de pastel. Foi isso que eu comi. Fiz uma única refeição no sábado. E domingo, eu fiz um macarrão integral com carne. E não mostrei pra vocês. Não esqueci de postar no Instagram. Fala Instagram. Vai passar aqui no Instagram pra vocês me acompanharem lá. Que eu posto um botinho extra. Aviso quando os vídeos estão lá. Mas igual vocês já sabem que os vídeos são de segunda a sexta-feira. Sempre às 19 horas, tá bom? Todos os diários saem de segunda a sexta. O diário de sexta-feira sempre sai na segunda. De segunda, de segunda, de segunda, de terça. E assim a gente vai. E no final de semana, eu postei um vídeo extra no sábado dos preparativos do aniversário do meu esposo. Dá uma conferida lá pra vocês verem. Ficou muito bacana o vídeo. E essa semana já é o aniversário dele no sábado. Então, vai ter um vídeo extra no final de semana novamente. Acho que aí vai ser o aniversário, que vai ser um vídeo bem bacana. Tá bom, gente? Acordei agora. Vou preparar daqui a pouco alguma coisa pra comer. Mais pra frente, eu explico como é que minha rotina tá pra vocês em questão dos horários de comer, de acordar, porque vocês não devem estar entendendo direito. Muita coisa mudou do final do ano pra cá. Então, só o tempo vocês vão conseguir entender. Esse final de semana foi muito produtivo pra mim. Apesar de sábado ter sido o dia da preguiça. Ontem eu tirei, ó, arrumei minhas unhas. Arrumei não, né, gente? Eu sou muito básica com unhas. Só lixei ali, passei um esmaltezinho. Cuidei a minha casa, fiz algumas coisas. Enfim. E vamos começar o dia... Ai, eu esqueci de falar pra vocês, né? Vocês vão ver no título que hoje eu vou fazer umas comprinhas da semana aí, da dieta. Na verdade, vai ser mais verduras e legumes, porque eu só vou fazer compras na próxima semana, na terça. Então, eu estou zerada de verdura e legumes, nem sei o que eu vou fazer. Na verdade, eu acho que eu devo ter uma coisinha. E aí eu vou usar pra poder comer hoje. Porque eu preciso de verdura e legumes. Então, eu vou ir hoje. Tenho que dar uma passadinha no mercado. Mas aí eu vou sozinha. Depois só faço um telefone pro meu marido me buscar. Depois da academia. Então, agora sim. Vamos começar o dia. Vamos começar. Tchau. 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 bem corrida hoje eu tô de top mas botei um casaco porque na rua tá muito fresquinho gente mas na hora do treino é muito quente então hoje eu botei o top criei coragem vamos lá já que eu tô com uma calça um pouco mais alta hoje eu não vou falar muito com vocês na hora que tiver indo na volta a gente conversa melhor tá bom então vamos lá saí do treino agora gente morrendo né como sempre academia ali atrás como vocês estão vendo e agora vem aqui no mercado para comprar minhas verduras e legumes a comprinha da semana para a dieta então vamos lá que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês lá dentro vamos lá primeiro eu vou eu vou pegar umas outras coisas que eu tinha que pegar e fazer outra feirinha é um cabo de vassoura andando pelo mercado que eu tinha que comprar um e isso aqui é o aniversário do mês todo eu vou passar a gente tem coisa de festa para ver se tem alguma coisa mais para mim acrescentar vou encostar o carrinho aqui para gente pegar as coisas vou mostrar rapidinho para vocês aqui o que eu peguei e em casa eu mostro os preços tá vou pesar ainda eu peguei aqui ó vagem, pimentão, beterraba, repolho roxo, alface, alho, batata doce, cebola, tomate em casa eu mostro os preços limão vou pegar esse pão para experimentar multigrãos que também 3,69 para na hora da correria comer vou pegar esse aqui é a linha integral peguei um pouco aqui também desse seco é muito bom esperar a filhinha para pesar vou ver se eu acho algum grão aqui que esteja na promoção acho meio difícil mas vamos ver vou mostrar para vocês aqui é onde fica a parte dos grãos do mercado mas esse aqui eu acho um pouco caro nesse mercado vou ver se tem alguma coisa interessante deixa eu ver peguei esse aqui para experimentar não sei se é bom gente não é intimado é só os puços integrais com castanha do cará peguei só para experimentar mesmo não tem nada de semente lá estou no caixa já aí em casa eu mostro direitinho para vocês o valor de tudo e tudo que eu comprei tá bom vou pagar aqui para ir embora pronto gente estou saindo do mercado aí em casa eu mostro direitinho o preço das coisas porque estava bem cheio apesar de ser segunda-feira tinha muita gente lá então não dava para ficar mostrando o preço e tal aí eu mostrei mais ou menos para vocês por cima que eu comprei mas não deu caro não tá bom tudo bem em casa eu mostro acredita que começou a chover agora pouco é chuva vai variar né mas é para chover só hoje amanhã e depois já volta o calor de novo vou mostrar vou falar para vocês o preço das coisas tá isso aqui eu mostrei o preço lá então não vou falar aqui é o alface foi um 49 o pimentão foi sessenta e cinco centavos a batata doce foi 168 tal quilo dela tava 1 99 o repolho por unidade que foi dois e cinquenta esse o verde tava na promoção mas eu queria trocar um pouquinho tô enjoada do outro esse aqui também eu mostrei o preço lá comprei um coco que deu 91 centavos tomate eu peguei dois que deu 83 centavos peguei limão também que eu peguei paguei 1 e 40 lembrando que limão para estar bom tem que tá com a casca lisa pegamos a beterraba paguei 47 centavos cebola que eu peguei 2 e 17 peguei um pouquinho de vagem que deu 1 e 46 uma cabeça de alho que deu 1 e 40 bom gente isso aqui é para até terça-feira que vem que aí eu vou fazer as compras realmente é algo para complementar o que tá faltando né eu tenho arroz integral em casa tem farinha integral eu tenho ovos mais proteína eu também ainda tenho então isso aqui é só para sabe aquela coisinha que faltou uma coisa e tal eu peguei mais umas coisinhas mas não tem nada a ver com a reeducação isso aqui é pratinho para começar meu esposo peguei um um mop que é para para limpar a casa enfim e foi isso daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês a minha janta pós treino tá bom minha janta gente saindo bastante para o máximo que eu acabei de fazer eu vou mostrar aqui tem arroz integral fiz uma lentilha para quem não sabe a lentilha tem muita 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 proteína e aí tem uns pedacinhos de carne junto fiz um repolho refogado e salada de pepino tomate cebola e bastante temperinho verde que é a salsa né como a gente conhece enfim então vamos jantar